Bem-vindos! 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 É agora! Agora! Vai começar! 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 Vai! O maior baile da cidade! Baile do Léo Carioca! Esse ano do Lidinho Léo Carioca! As músicas mais iradas! Os hits que você curte! Bota o nome do cara aí! Léo Carioca! Baile do Léo Carioca! Bem-vindos ao baile do Léo Carioca! Pô! Sobe e desce! Se informada! Acesse rádiocajurudestaque.com.br E no nosso Facebook, a programação ao vivo! Anuncie conosco pelo telefone 419-9533-4052 Apoio Cultural Casa China Cajuru Jornal O Cajuru em Destaque Sidney Corretor de Imóveis Mercado Regional Cajuru Rádio Cajuru em Destaque Curta e compartilhe! Boa noite, meus amigos! Já estamos aqui ao vivo na sua Rádio Cajuru Destaque, hein? E hoje nós temos um convidado especial aqui com a gente Mas primeiramente quero agradecer Os nossos patrocinadores, né? Que é a Casa China O Sidney Corretor de Imóveis A mágica que serve espaço pra gente aqui A Telefônica Vivo E hoje nós teremos dois sorteios, hein? Dois sorteios especiais, hein, pessoal? Então, quem quiser participar Entra na nossa live Dá uma sugestão Deixa uma dica Compartilha E vamos conversar bastante hoje aí Que o programa hoje, ó Só tem coisa boa, hein? E lembrando que amanhã Vou passar aqui minha agenda de show aqui Amanhã eu estarei em Ponta Grossa Onde vamos inaugurar a maior e mais moderna Casa de Show, hein? É a Maison Eventos Que fica na rua Catão Monte Claro Número 500 Com o apoio da Choque Nelas De Produções Nós vamos abrir um show do MC Livinho E a gente já tá ansioso pra quebrar Tudo naquele baile lá amanhã, hein, pessoal? Então, galera de Ponta Grossa Curitiba e região Todo mundo amanhã lá em Na Maison Maison Eventos Show, galera! Conto com vocês lá, hein? E hoje Quero abrir aqui com vocês aqui Nós vamos conversar com a Andressa Justino Mentora de Relacionamento Boa noite, doutora Tudo bem? Muito boa noite, Léo Desde já agradeço o convite Agradeço a todas as pessoas Que estão presentes aqui Que estão famintas por esse conteúdo Por essa bate-papo Que a gente vai ter hoje Ah, que bacana, hein? E queria dizer, né? Que pra gente é um prazer, né? Já fiz esses convites várias vezes Pra poder te entrevistar aqui na nossa rádio, né? E o pessoal aí Que também tá ansioso O pessoal todo mundo querendo saber Vai começar, vai começar, não vai Mas é um papo bem descontraído A gente vai conversar bastante hoje E eu queria saber um pouco de você aí Como é que você vai parar aqui em Curitiba? Você é da onde? Natural da onde? Tenho muita história, né? Na verdade eu sou natural de São João da Boa Vista Mineirinha, assim Pezinho em Minas Bem interior de São Paulo Ah, que bacana E eu morei lá até os 21 anos Na verdade eu saí de lá faz bastante tempo Caramba, hein? Ontem eu fiz um post falando um pouquinho de quem sou eu E aí eu parei pra pensar E eu já morei em 5 cidades diferentes Olha que legal, cara Então foi uma longa caminhada Até chegar aqui em Curitiba Caramba, hein? E como é que foi a sua infância lá? Conta um pouco da sua infância Nossa Foi muita arteira? Foi muita arteira Ai, que delícia falar disso, né? Nossa, minha infância foi de moleca mesmo Hoje eu vejo a minha filha Tenho uma filha de 15 anos, né? E ela gosta de skate De coisas bem assim De brincar, de correr, né? Mas eu falo Você é muito elétrica Mas se eu parar pra pensar Nossa, eu fui bem pior Sério? É, até meus 6 anos eu morei na roça mesmo Um sítio Minha cidade já é pequena Mas a área rural lá é muito forte ainda Se passaram muitos anos Mas ainda é muito forte E eu ferei até os 6 anos na roça Tenho várias lembranças Mas uma coisa assim Da minha adolescência Que me marca até hoje É que eu sempre gostei muito de moto, né? Meus irmãos me ensinaram a andar de moto Com 13 anos Que a minha mãe nem me ouça Caramba E aí, o que que acontece? Eu comprei Tive o meu primeiro emprego O que que eu fiz? Comprei uma bobolete Então os meus amigos Assim, que eram muito próximos De mim Todos tinham moto E eu não tinha moto Eu tinha uma bobolete Mas eu tratava a minha bobolete Como se fosse uma Kawasaki Um negócio assim De outro mundo, né? E a gente mandou fazer Estampar umas camisetas Olha que legal E na camiseta estava escrito Gangue do asfalto Então eu saia A gente ia pras cachoeiras Pras estradas de terra Assim, não podia andar na cidade, né? E aí Hoje eu visualizo Essa imagem com Nossa Muito hilária Porque todos os meus amigos De moto De verdade E eu de bobolete Com aquela puta Impressão nas costas, né? Gangue do asfalto Caramba Como se eu fosse Nossa Mas assim São muitas lembranças boas Uma cidade muito pequena Remete muito A minha personalidade, sabe? Eu sou uma pessoa Muito simples E é engraçado Que até a pessoa Me conhecer Acha que eu sou Muito chique Que eu sou, né? Eu adoro Me vestir bem E tudo mais Mas eu amo Minhas origens Eu amo estar em família Eu amo estar Entre os amigos E a minha cidade Remete muito isso Por mais que eu passei Por outras cidades Eu acho que Ainda a cidade Que remete muito de mim É a São João da Boa Vista Inclusive ela tem esse nome Por conta dos crepúsculos Maravilhosos, né? Eu sou uma pessoa Cativada Pela natureza E pelo pôr do sol E nascer do sol E lá Como tem muitas montanhas A Serra da Mandiqueira Ela é muito evidente É muito gostosa Qualquer dia Eu te convido pra ir lá Poxa Um maior prazer Tem cachoeira? Tem cachoeira Tem muita cachoeira Então nós vamos Com certeza A gente adora cachoeira Não tem jeito, né? Ai, lá Manéco de cachoeira, né? Agora deixa eu fazer Uma pergunta, né? Como é que você vai parar Aqui em Curitiba? Ai, é uma longa história É, teve muita história aí, viu? Porque não é só parar em Curitiba, né? Quando eu vim pra Curitiba Houve várias transformações Então eu me casei Foi o ápice de eu ter saído de cidade, né? Que eu me casei E a pessoa que eu tava Naquele relacionamento Recebeu uma promoção Do trabalho E acabou Indo morar na cidade de vizinha Nessa cidade de vizinha Eu fiquei três anos E lá eu construí Amizades novas Tudo novo Tive a minha filha Nessa cidadezinha E fui pra Rio Claro Caramba! Promoção de trabalho também Gente, eu tô vendo um padrão aqui Promoção de trabalho do marido Fui pra Rio Claro Mas quando eu cheguei Na cidade de Rio Claro Lá eu morei sete anos Então foi bastante tempo Não sei se vocês conhecem Mas também é interior de São Paulo Eu cheguei lá na cidade Já assim, olha Eu vou parar um pouco de trabalhar Porque eu até então Não tinha nem ficado com a minha filha Era Tive ela E continuei trabalhando E agora eu vou me permitir Ficar um tempo em casa Ótimo Fiquei quatro meses Não aguentava mais Porque eu sempre fui muito comunicativa Eu sempre fui muito de conversar De fazer amizade Então Ficar em casa pra mim Não era um comportamento normal Não era um ambiente normal Só que eu aproveitei realmente Pra ficar com a Laura Ela tinha uns dois anos de idade Eu passei em frente a uma empresa E eu falei Eu vou trabalhar aqui Olha que bacana Eu sempre tive muito isso comigo Sabe Eu sempre tive esse negócio de É Eu não sei Alguns vão falar que é o universo Eu não sei Eu sempre falei Eu vou trabalhar aqui Pois bem Aí eu fiquei sabendo quem Que eu tinha que contactar Naquela empresa E essa pessoa Me falou assim Olha Fala com o tal de Scagion Beleza Cheguei meu currículo debaixo do braço Fui lá e falei Eu quero falar com o Scagion E era uma empresa legal Bonita Grande Eu tava deslumbrada Porque eu nunca trabalhei Numa empresa grande Ah, eu quero falar com o fulano Aí as pessoas falavam assim Mas O que você quer com ele? Ah, é particular Tá, mas Você pode esperar? Porque você não marcou horário Eu falei Não, não marquei horário Mas é particular E não falei que era o currículo Certo Menino Eu entrei Depois de 40 minutos E um chá de cadeira Eu entrei E fui recebida pelo dono da empresa Ninguém me avisou Que era o dono da empresa Caramba Eu tava lá Simplesmente Que era uma oportunidade Pra trabalhar aqui Aí ele falou assim Tá, mas eu acho que eu não tenho Nada pra você Eu falei Me dá a oportunidade de entrar Eu não sabia que ele era o dono Olha aí Caramba Foi embora Toda linda e feliz Achando que eu tinha falado Pro gerente do RH, né Fui contratada Um mês depois E essa pessoa Que, né O dono da empresa Um dia depois Me contrataram lá Na recepção da empresa Aí ele sentou do meu lado Falou assim Acho que é filho, hein Eu fui com a sua cara Aí eu Ah, tá Depois que eu fui saber Que ele era um dos sócios da empresa Então assim Eu fiquei nessa empresa Há muito tempo Mas foi lá Um divisor de águas pra mim Que desencadeou Toda essa mudança Que aconteceu posteriormente Foi morando nessa cidade Que vieram A oportunidade de faculdade Eu me formei contadora Né Que era Não era uma profissão dos sonhos Mas eu sempre Sonhei em me formar na faculdade E aí No finalzinho da formação Eu consegui um trabalho Em Majiguaçu Aí adivinha Me mudei de novo Pra Majiguaçu Caramba Então nessa cidade de Rio Claro Também aconteceu o divórcio Um divórcio de relacionamento De nove anos Em Majiguaçu Eu conheci o Pércio Seis anos depois Só que na minha cabeça Relacionamento Pra mim Não tinha mais vez Pra todo mundo Que trabalhava comigo Eu falava Não Casar Você tá louco Você tá Com barulho de carroça Na cabeça Não casa não Você tá namorando Tá ótimo Olha Porque depois Depois que casar Acaba Depois que casar Não tem mais nada De bom Porque eu tava traumatizada Eu vim de relacionamento De nove anos Tinha ali Um ciúme Ponderado O ciúme ainda Não era um Nível muito ruim Mas a gente Mas a gente era muito amigo Existiam vários problemas Naquele relacionamento Que eu não percebia E aí ele acabou Eu não queria mais saber De enfrentar os problemas Eu só queria saber De evitar os problemas Eu conheci o Pércio Já em Mojiguassu Tudo isso, gente É interior de São Paulo Então assim Se eu for lá São duzentos quilômetros De distância Ainda assim Era ali nas redondezas Tava distante Mas não tava tão distante Da família E aí Novamente Por uma oportunidade De trabalho Depois de cinco anos Juntos Ele recebeu Uma proposta Que muito irrecusável Aí a gente veio Pra Curitiba Que bacana E ele falou pra mim Porque a minha profissão Naquele momento Tava consolidada Entendi Quando eu tava lá Divorciada Sem estabilidade financeira Sem estabilidade emocional Não sabia lidar com aquilo E uma filha pequena Eu fiz uma série de coisas Que era Só em prol da sobrevivência mesmo Então Aquilo tudo Que eu não sabia lidar Eu afastava Então Levou um tempo Pra eu e o Pércio Se dar bem De verdade Então quando a gente Veio pra cá Eu já tava Com uma nova profissão Só que ainda Fazendo transição de carreira Eu trabalhava Como gestora Do departamento contábil Departamento fiscal Já gestava Mais de 13 pessoas E era muito tranquilo Ali pra mim Só que Quando ele veio Com a mudança Eu vi a oportunidade De eu virar a chave Eu falei assim Primeiro pra você Financeiramente E pelo ambiente de trabalho A oportunidade Vai ser legal E pra mim Eu não vi outra maneira De desvincular Porque eu tava Muito presa Ao meu trabalho Aquele trabalho Que eu já vinha fazendo Há um tempo Já era segurança Pra mim Tanto financeira Quanto profissional Eu já tava estabilizada Como contadora Como gestora E aí Aconteceu aí Um percalço Da nossa separação Depois de 3 anos Eu e o Pércio A gente tava junto E pelas mesmas Complicações Do antigo relacionamento Esse relacionamento Terminou Eu rompi Com o Pércio Pra quem não sabe Pércio é meu atual marido E o que aconteceu Esse rompimento Foi a melhor coisa Que aconteceu com a gente Porque aí Eu parei pra pensar O que tava acontecendo De errado comigo Eu parando pra pensar Eu comecei a estudar E comecei a ler E comecei Não comecei A profissionalizar o negócio Não Eu só queria Pôr em prática Pra mim mesmo Porque eu entendi Que existia uma complicação Comigo Porque era um padrão As coisas se repetiam As cenas Eram as mesmas coisas As discussões As brigas E eu Novamente Como que eu lidava Com a situação Eu queria evitá-las E não encará-las E aí Como a gente se separou De casa Mas a gente nunca conseguiu Se separar de verdade A gente começou A colocar o assunto Na mesa E aí Foi na hora De eu conseguir Resgatar Esse relacionamento Aprendendo comigo Sozinha E depois compartilhando E também Colocando tudo Que eu tava aprendendo Com ele Um belo De um dia Ele olhou pra mim E falou assim Amor Por que você não trabalha Com isso? Olha aí Porque não podia Ter alguém Perto de mim Falando de alguma coisa De relacionamento Que eu já falava É isso aqui Não, mas Fazer aquela pergunta Que dói Sabe aquela pergunta Que você não quer responder Não, mas eu só quero reclamar Não Isso aqui Aí um dia Ele olhou pra mim E falou assim Nossa, eu te vejo muito Fazendo isso Caramba Aí eu falei E realmente Assim Na minha profissão Ah, é uma área muito boa Mas eu estava no meu limite Já estava assim Estagnada Eu precisaria virar a chave Pra fazer uma coisa Muito diferente Daquilo E aquilo já era Mais confortável pra mim E eu vou falar Uma verdade pra você Léo Eu sempre Busquei O lado profissional Eu sempre busquei Realização financeira Então até aquele momento Por que que Me prendia? Porque eu tinha Conquistado O que eu queria O que eu sempre quis Então Quando ele falou isso pra mim Eu falei Nossa Porque a primeira vez na vida Eu vou começar A inverter as chaves Parece que as outras coisas Que as pessoas falam Faz sentido agora, né? Você tem que trabalhar Com uma coisa que você gosta Gente, sinceramente Eu não tinha essa visão Foi aí que eu comecei a pensar Ah, que bacana Aí eu comecei a me especializar Então hoje Hoje eu me formei Sou treinadora comportamental E me especializei Na área de relacionamento E sexualidade Que era a área De maior dor Minha Aí eu peguei aquela dor E transformei ela Em algo que eu amo fazer E tô fazendo De uma forma Leve Gostosa E realmente O retorno financeiro Vem depois E aí eu entendi A logística Então a vinda pra Curitiba Foi crucial Pra mim fazer Esse desligamento Da antiga profissão Então as pessoas falam Que Ai, transição de carreira Como você fez A transição de carreira Eu acho que assim Se eu fosse falar Qual o ideal Eu falaria Um ideal Que pra mim Não funcionaria Por exemplo Eu ia continuar Naquela profissão Até conseguir O cliente O suficiente Pra mentorar Pra poder Falar assim Agora eu posso Largar aqui Mas eu me conheço Eu ia querer ficar Com os dois Queria dar conta Sabe aquele negócio De mulher Ai, quero dar conta De tudo Então assim A melhor coisa Que aconteceu Pra mim Nessa vinda De Curitiba Foi esse desligamento E foi assim Diante da necessidade De trabalho E a oportunidade De desvincular Da antiga profissão Olha que bacana Essa era a pergunta Que eu ia fazer Como é que você Como é que você começou Como é que foi O pontetão inicial Querendo ou não Eu acabei que Não tem como Desassociar A vinda pra Curitiba E o meu O meu início Como treinadora comportamental Foi meio que junto Mas eu ainda levei um tempo Porque Eu cheguei aqui Não, agora eu tenho Tudo que eu preciso E não vou mais Trabalhar fora Só que aí Aconteceu uma coisa Durante a minha primeira live Falei Vou fazer live Primeiro Uma coisa É você aprender Um ofício Eu acho que você deve saber Como que é isso A gente aprende o ofício E eu acho que muita gente Tá ouvindo Também se identifica com isso E depois Você não aprende A vender aquele ofício Você não aprende A divulgar aquele ofício Você tem dificuldade De falar assim Olha Eu faço isso Eu cobro tanto E são tantas sessões por mês E eu vou te ajudar A fazer isso aqui Né Então hoje Eu tenho mais facilidade Mas não foi sempre assim E aí do jeito que Eu comecei a estudar marketing Aí do jeito que eu fui Aprendendo Eu fui aplicando Mas na minha primeira live A minha mãe faleceu Durante a minha primeira live Lembrando que minha mãe Morava lá no interior Né De São Paulo São João do Boa Vista Então assim A decisão de morar aqui Tinha um preço Né Hoje eu falei disso Com o meu irmão Eu assumi As consequências De morar longe Da família Isso ia acontecer Estando perto Ou estando longe Né Mas aquilo Me traumatizou Sem brincadeira Eu acho que eu fiquei Um sete meses Sem postar nada Eu queria me convencer Que não era aquilo Mas era Mas era Então se você me perguntasse Mas quando efetivamente Aconteceu essa transição Foi depois Dos sete meses Que aí eu Eu me permiti Viver o luto Né Da forma que aconteceu E depois voltei Ativo E à medida que eu fui Voltando Eu percebi Essa vontade Mesmo porque As pessoas que eu ajudo Mesmo com o conteúdo Gratuito Elas entram em contato Elas agradecem Né Então aquilo vai tomando Um valor no seu coração Que você não consegue Mais despender Eu acho que talvez Se fosse hoje Eu não teria Um luto de tanto tempo Mas as coisas Acontecem realmente No tempo certo Então a minha maior Verdade de chave Foram nesses dois momentos A vinda pra Curitiba E de fato Né O término do luto Da morte da minha mãe Caramba Olha só Tá entrando bastante gente Na nossa live aí Pelo Twitch Pelo Facebook Pelo Instagram E tá chegando Várias mensagens aqui Só que eu vou deixar Pra fazer mais um pouquinho Pra frente né Porque O pessoal vai ser um programa Só pra responder a pergunta né Eu volto Não tem problema Mas é É uma curiosidade minha Na minha Quer dizer Na sua opinião né O que é um relacionamento feliz? Um relacionamento feliz É aquele que você consegue Ser você mesmo E entende Que o outro Ter defeitos O outro ter O jeito dele de ser É o jeito dele de ser feliz Então quando você Consegue colocar Esses dois No mesmo patamar Eu até falo Sobre isso como Cumplicidade mesmo Eu tava explicando isso Pro Futuro pretendente Namorado da minha filha né Porque assim Se eu tiver que ser alguém Diferente de que eu sou Pra poder estar do lado De alguém Isso não é felicidade Né Isso talvez Possa ser felicidade Pro outro Só carregar a felicidade Do outro Nas nossas costas É muito difícil Verdade Então pra mim Um relacionamento feliz É aquele que você Não precisa Se camuflar De qualquer coisa De qualquer desculpa Ou de qualquer De qualquer outra pessoa Pra poder De fato Realizar Aquela relação Verdade E o que não pode faltar Na vida de um casal? Ai meu Deus Sexo Não, não, não Vou melhorar Vou melhorar É que eu falei A primeira coisa Que me veio na cabeça Mas Diálogo E sexo Tá Quanto tempo A gente fica Sem Sem Comer A gente fica Dia sem comer Quanto tempo A gente fica Sem beber água A gente fica Dia sem beber água Quanto tempo Você fica Sem respirar Léo Não fica Então eu falo sempre isso Dentro da relação O oxigênio É o diálogo É a conversa O outro não tem A obrigação Alguma De adivinhar O que você tá pensando E você não tem Direito algum De esconder Qualquer sentimento Seu do outro Então pra mim Diálogo E O restante É consequência Verdade A Dura tá mandando Um abraço aqui A Letícia A Renata O pessoal tá mandando Que tá interagindo Aqui com a gente E não tem jeito Eu tenho que fazer Essas perguntas Senão a gente vai Atravessar aqui Agora todo mundo Já me conhece E lembrando aqui De aquele A minha produtora Aqui Pra me prestar Aqui Os presentes Que tá chegando Aqui Nosso patrocinador Aqui é vivo Que mandou Aqui um brinde Deixa a sua pergunta Tem um brinde Tem um brinde aqui Uma camisa Aqui Da casa china Biscoito Um pote De biscoito Porque geralmente A gente que é do Rio de Janeiro Fala biscoito Que em Curitiba Quase apanha É bolacha Não É biscoito O que tá escrito aqui Biscoito Galera Tá vendo aí Não tem bolacha Não Bolacha É pá Aí então No final do programa A gente vai fazer Esse sorteio Aqui bacana Aí eu vou fazer Aqui pelas perguntas Eu vou sortear Pelo número Porque tá chegando Várias perguntas Aqui Aí eu vou numerar Aqui E vou falar o nome Aqui do Felizado Ou do Felizado Vamos pras perguntas Então Bora lá Então vamos lá Duda Maia Da Fazenda Rio Grande Tá perguntando Como fazer com a solidão Pois não consigo Gostar de ninguém Ame a você mesma Olha Eu sou Como toda boa aquariana Eu amo ficar sozinha Eu amo ficar sozinha E o que as pessoas Têm que entender Que às vezes O que ela deseja Não é Aquela Fisionomia Do príncipe Ou então Do homem perfeito Mas ela deseja sim Um relacionamento Né Então A forma que essa pessoa Vai me tratar Então como eu quero Que a pessoa me trate Então eu tenho certeza Que talvez a Duda Teria te querendo Falar o seguinte Eu quero alguém Que nem vá Do meu espaço Eu quero alguém Que permita Que eu fique sozinha Muitas vezes Que eu tiver vontade Entendeu? Então é o tipo De relacionamento Que você almeja E não a pessoa Porque quando você Associa isso A pessoa Você de fato Perde a oportunidade De conhecer muitas pessoas legais Porque você coloca Uma barreira Lembra que eu falei Que eu não encarava Eu afastava Eu impedia Que as pessoas Chegassem Aonde eu me incomodava Então às vezes Eu gosto tanto De ficar sozinha Porque eu afastava As pessoas Mas no caso da Duda Ela se incomoda Com a solidão Duda Então o que eu pensaria? Pensaria no tipo De relacionamento Que eu gostaria de viver Porque a pessoa Que existe Para a Duda Ela já existe Às vezes a Duda Tem que aceitar muita coisa Para essa pessoa Só chegar até ela Tá bom? Então essa é a minha resposta Para ela Na verdade Não tem como gostar Da solidão Ninguém gosta De ser sozinho Verdade Quando eu conheci O Pércio Ele falou isso Para mim Eu fui almoçar Um almoço De trabalho Não tinha nada ainda E ele falou assim Ninguém gostou Para ser sozinho E ele ficou assustado Porque na minha cabeça Fácil Eu ficava sozinha Porque eu gosto Nos meus momentos Aí eu descobri Que na verdade Eu não gosto da solidão Eu gostava só De ter os meus momentos Comigo mesmo Então isso é prioridade Ainda para mim E ele respeita Então isso Vale muito mais Aí Duda Obrigado pela participação Aí Já botou um coraçãozinho Aí ela gostou Da outra resposta Ah que bom Agora Letícia de Pinhais O web namoro funciona? O web namoro? Funciona Funciona Eu vou te falar uma coisa Eu sou adepta Do seguinte fato Todas as formas De comunicação Funcionam Entendeu? Se você quer transmitir Que você está aberta Uma relação Você consegue fazer isso De várias formas Seja pela forma De se vestir Seja pela forma De olhar Seja pela forma De escrever Entendeu? Só que existe Um percalço Aí no meio Quando você escreve Você transfere Aquilo que a sua cabeça Pensou Quando o outro lê Ele vai Tentar É Entender O que você escreveu Só que da forma dele Então Você tem que ter Muita clareza Do que você quer transmitir Quando você Vai namorar pela internet Quando você Até mesmo Por ligação Beleza Só que eu me preocupo Muito com essa Fala escrita Mas que dá certo? Dá certo Dá certo Eu acredito em todas as formas É verdade Eu não sou da época Do web namoro Que na minha época Não tinha como Casado há 20 anos Aí tinha que ligar Para o orelhão E ficar esperando o orelhão Faz um bom tempo Eu vou ter que Precistar aqui Como Dar certo Vamos fazer um casamento De 20 anos Continuar com esse brilho No olhar É verdade É bastante tempo Então Renatinha Está respondendo Outra pergunta Não é Letícia De Pinhais Agora a Renata Pelo Twitter Está perguntando aqui Ainda vale a pena Ter um relacionamento? Super Super vale a pena Eu acho que O empoderamento Feminino Foi muito divulgado De uma forma Chega a ser até Tóxica Nossa Você pode ser muito Criticado por isso Mas hoje eu vejo Mulheres fortes Levando essa bandeira Do empoderamento Feminino Quando na verdade Elas podem ser fortes E ter um relacionamento Maravilhoso O relacionamento Não é só Sobre o outro O relacionamento É o quanto você pode Viver bem do lado de alguém E o quanto aquela pessoa Pode te proporcionar Coisas muito boas Então É como se você Fosse muito egoísta E quisesse Toda a sua vida Só para você Só que a vida Não foi criada Com esse propósito A vida é para ser Compartilhada A evidência disso É as amizades Os próprios Parentescos Os irmãos de sangue E os irmãos Que você escolhe Para você Então só aí Você já percebe Que a vida Não é só Para você guardar Para você Então eu acredito Muito que relacionamentos Valem sim Apenas As pessoas Têm que crescer Têm que amadurecer Têm que entender Muita coisa Sim E a gente está Nessa vibe A gente está Nessa época De falar muito De desenvolvimento Pessoal Tem pessoas Que ainda estão Assim no nível 5 Mas tem pessoas Que estão no nível 8 9 Sabe Então tem pessoas Que já entenderam Que tem que se fazer Muitas perguntas Tem que se conhecer Antes de querer Conhecer o outro Porque senão As coisas já começam A dar errado ali Então eu sou Super adepta E olha que eu já fui Uma pessoa Que levantou a bandeira Mil vezes Que você consegue Viver muito sozinha Que você não precisa De relacionamento Então assim A minha própria história É a prova disso E talvez se eu não Tivesse passado Por tudo que eu passei Eu não acreditasse Tão fielmente Que isso seria possível Ah que bacana Pelo Youtube Aqui é a Daniela Da Tijucas do Sul Santa Catarina Olha Não é Bolacha É biscoito Ela está dizendo Que lá em Santa Catarina Também é biscoito Também é biscoito Então bolacha É coisa de Curitiba Mas posso falar O paulista É biscoito É muito mais gostoso Falar biscoito Eu não sei se é bolacha Eu não sei se é biscoito Biscoito é muito mais gostoso Mas ela acrescenta aqui Aí ela está fazendo aqui Uma pergunta Boa noite doutora Como perdoar uma traição? Ah eu acho lindo Eu vou falar uma frase Que vocês ou vão me amar Ou vocês vão me odiar Toda traição deve ser perdoada Toda traição deve ser perdoada Tá Agora por que? É como se alguém Tivesse te dado um tiro Tá Você está ferido Quem te deu o tiro Ele vai preso Ele vai responder processo Ele vai arcar com as consequências Daquilo que ele causou Tá Só que você vai continuar ferida Então independente Se a traição Se você vai ficar com a pessoa Ou não O perdão a ela Você deve dar A gente falou disso Na aula dessa semana Toda terça-feira A gente faz uns encontros Gratuitos Para as minhas meninas E é muito evidente Que a pessoa que trai Ela tem dois momentos Tá Ou ela trai Por falta de caráter Tá E eu demorei muito Para aceitar Que existe falta de caráter Mas de fato gente A pessoa que trai Por falta de caráter Você percebe Porque ela não é Só mau caráter Na relação Ela é mau caráter Em outras oportunidades Da vida Sabe Às vezes você passa Alguém para trás Faz uma conta e não paga Vê o troco errado E não devolve Sabe assim Coisas Estou falando exames Pequenos Para você perceber Que a mulher Ela é uma deusa Como eu chamo As minhas mentoradas Ela consegue ter Esse feeling De identificar Se a traição Ocorreu porque Ele era mau caráter Porque o comportamento Dele já está Em outros ambientes Ou se não Ele estava com vazio Tá Esse vazio Você não precisa entender O que é de fato Porque quem sofre Esse vazio Não tem como Explicar Tá Você precisa mesmo Se conhecer Então eu tenho Tanto os mentoradas Quanto os seus maridos Que já passaram Por essa situação Que não era falta De caráter Era algo Que realmente Estava faltando E às vezes Essa falta Não é nem no seu parceiro É dentro de você E aí aconteceu E aí aconteceu uma oportunidade Tá E aí acontece Que essa oportunidade Ferra com tudo Então eu policio muito As minhas meninas Porque se aconteceu A traição Uma única vez Eu não tenho O poder de decisão Se ela vai continuar Com a pessoa ou não Mas antes Ela tem que eliminar Todas as facilidades Tá E aí eu ajudo elas A identificarem O que é esse vazio Se realmente foi Um Algo Intencional Ou não Ah que bacana Mas eu acredito fielmente Que toda traição Tem perdão O Fábio aqui Do Rio de Janeiro Tá mandando aqui Um abraço aqui Mas não fez pergunta não Só mandando um abraço Ah e outro abraço Pro Fábio Agora já chegando aqui Do Não colocou o nome aqui Sou de Foz do Iguaçu E não quero me identificar Sem problema Minha namorada Curte foto de homens Nas redes sociais Eu devo me importar? Deve se posicionar Tá É como eu falei Toda relação Tem o oxigênio Ou seja O diálogo Tá É importante você reportar Pra sua namorada Que aquilo te incomoda Mas você não vai falar assim Dessa forma Olha para Isso me incomoda Você vai falar Como você se sente Quando ela faz isso Tá Porque O sentimento de culpa Quando você acusa Uma pessoa de uma coisa É diferente do sentimento De comprometimento Com o seu sentimento Então se você está Com alguém Se relacionando Você se compromete Com o sentimento dela Então o maior Conselho que eu dou Pra ele É Falar pra ela Como ele se sente Quando ela faz isso Então Obrigado pela participação E a Solange de Pinhais Tá perguntando aqui Tá dando boa noite Como lidar com o termo de relacionamento Boa noite Solange Termo de relacionamento Eu falo que é igual Um luto mesmo Cada pessoa tem seu tempo Tá Eu vou te falar Solange De uma forma invertida Eu vou te falar Como lidar Com o relacionamento Ciente de que um dia Ele vai acabar Tá Porque namoros Principalmente Nasceram pra acabar Ou ele vai acabar Noivado Numa relação mais séria Ou ele vai simplesmente acabar Não faz sentido Você ficar namorando A pessoa por muito tempo Você em um determinado tempo Aí cada um tem o seu Mas você já consegue identificar Quais são os seus objetivos Um relacionamento sem objetivo É um relacionamento vazio Então Identifique lá No seu antigo relacionamento Quais eram os objetivos Se estavam alinhados mesmo Ou se você Se apegou àquela pessoa Ao ponto de nem olhar pra isso Tá Se você Dentro dessa relação Deu o seu melhor Respeite que ela acabou Porque não tem coisa pior No mundo De você estar com uma pessoa Só por ela E não por você Entendi Então A gente tem que Aceitar Que ele acaba Então A melhor forma de aceitar É você estar ciente De que um dia Ele vai acabar Ou seja Por uma relação mais séria Ou seja Pelo término mesmo Pra você viver Outras experiências incríveis E aí Solange Tá respondendo a sua pergunta O Luiz Sênior Pelo Twitter Que tá perguntando De Piracuara Como tem um relacionamento Saudável É Qual o nome dele? Luiz Sênior Luiz Luiz Sênior Ai Existe De outras formas Mas eu vou usar Mais simples Descomplicando Gente Às vezes a gente passa Por uma situação desconfortável Porque a gente quer Né? Porque a gente É até É Vou falar uma coisa Que vocês vão também brigar comigo Você cria a sua própria realidade Você cria aquele ambiente Vou dar um exemplo A gente vai Comemorar o Dia dos Amorados No restaurante Ai tá lá Aquele clima perfeito Tem pétalas de rosas E velas Ai do nada Você puxa um assunto Da sua ex Você fala Ah mas você curtiu tal foto Ah mas Então assim Se a intenção da noite É ter algo muito especial Por que que você remete A um passado Ou algo que te incomodou Naquele momento Naquele momento É a hora de curtir Certo Então um relacionamento saudável É quando você Fala tudo o que você pensa Do jeito mais simples possível Como eu dou exemplo agora há pouco Então olha Eu me posiciono Eu não deixo pra lá Eu me falo Olha não tô confortável Com isso aqui Eu tô me sentindo mal Tô me sentindo magoado Quando você faz isso Tá Tem várias técnicas Vários Não falo nem técnicas Gente Isso é vivência mesmo Tá Parece ofensivo E a minha proposta do Instagram Era assim Eu vou falar de um jeito claro De um jeito leve De um jeito fácil Então se tiver complicado Fala pra elas reclamarem Pode reclamar galera Então assim Seja simples Seja verdadeiro Seja você mesmo Que o seu relacionamento Vai ser saudável Eu não tô aqui pra falar O que é saudável Por quê? Pra mim pode ser uma coisa E pra você pode ser outra Verdade Então eu vou dar o conselho Que eu dei pro futuro Pretendente namorado Da minha filha Senta os dois juntos E entendam O que é saudável Pra vocês Separadamente Olha aí E depois Junta e vê o que dá pra fazer Se qualquer dia Se qualquer dia de amanhã Você bebe uma aguinha Falei Bebe uma aguinha Que agora tá chegando Despesado Entendi o motivo Da aguinha Olha Pelo Instagram Aqui A Ana Paula Já tinha mandado Essa pergunta cedo Ela é de São Bernardo do Campo Olha São Paulo né São Paulo Por que não tem trisal Dois homens e uma mulher Está tendo um machismo disfarçado Que as pessoas não estão enxergando Quem disse que não tem trisal Dois homens e uma mulher Começa por aí O fato da gente não conhecer casais Que se manifestam nas redes sociais E defendem essa bandeira Não significa que eles não existam Tá E eu acho que tá cada vez mais evidente Que eu amo Não importa se é homem Se é mulher Se é trisal Muitas pessoas não entendem O comportamento do trisal Até mesmo O mais normal O mais normalizado Que é duas mulheres e um homem Não acho machismo Eu só acho que Talvez As pessoas ainda não estejam Divulgando Mas existem Existem Eu conheço São pessoas felizes Só que acima de tudo Esse pensamento da gente ficar Ah mas É machismo Não é machismo Eu vou usar uma bandeira Que eu uso sempre A gente Passou 20 anos Na nossa vida Vou dar um exemplo meu Pôr uma culpa na sociedade Certo Quem somos a sociedade? Somos nós Então cabe a nós Mudar esse pensamento Mudar essa visão Entendeu? Se a gente procurar A gente até acha Mas eu acho que as pessoas Ainda não estão confortáveis Mas isso não significa Que elas não estão vivendo Intensamente aquilo Eu acho que elas estão Mais abertas a viver isso E mais abertas até mesmo A identificar Que aquilo é amor Sabe? E não se preocupar tanto mais Com as condições externas Então eu acho Eu sei que existe E só acho que não está sendo Divulgado e não é por machismo É porque as próprias pessoas Não se sentem confortáveis E cabe a nós A sociedade Falar que isso é totalmente normal O amor não tem sexo É Ana Paula Então está respondida Essa pergunta aí Vai até um corte A Lúcia está perguntando aqui Não falou de onde que é É possível manter o fogo aceso De um relacionamento? É É possível Só que existem várias formas E as pessoas se apegam A muito poucas formas E eu vou te falar uma verdade Vou colocar num exemplo Que às vezes de uma forma lúdica A gente entende muito melhor Eu tenho uma Ferrari em casa Só que eu saio Todos os dias Com fusquinha Basicamente é isso Andresa Como eu faço? Eu já fiz uma noite especial Velas E coisas maravilhantes Para o meu marido E resolve Uma semana Depois passa Porque você realmente Não conheceu aquilo E talvez você não entendeu O conceito Do relacionamento Eu acredito fielmente Que se eu conviver 50 anos com o Pérsio Eu não vou conhecer 100% dele E nem do corpo dele Porque a nossa sexualidade É uma condição Tão ampla Por quê? Porque não é só física Ela é mental Então o nosso físico Pode estar limitado Ao nosso corpo A nossa pele A nossa audição A nossa respiração O nosso olfato O tato Mas a nossa mente Não A nossa mente expande Então existe um trabalho Muito grande Da sexologia somática Que fala muito Sobre os padrões sexuais E aí virou uma chave Também em mim Por quê? Porque eu fui identificando Porque as pessoas Limitavam as suas tentativas De uma noite especial Ao Kama Sutra Ou coisas básicas Ali da cama Quando você Começa a explorar isso E seu marido Entra na sua jornada E eu falo sempre Nós mulheres Somos mentoras Dos nossos maridos Somos nós Que damos os caminhos Eles só Caminham com a gente Do nosso lado Então Essa condição Que você tem É uma arma É um poder Por isso que eu falo Das deusas É um poder Então cabe a nós Conhecermos mais sobre nós Sobre nossa mente Sobre nosso corpo E explorar isso Junto com nossos parceiros Que existem formas Olha aí que bacana A gente entrou em um superchat De cinco reais Tá bom Vamos lá pessoal Pelo YouTube Vamos escrever um ebook No final Sou casado Há 29 anos Tenho quatro filhos lindos Mas sou infeliz No casamento Descobri várias traições Do meu marido E tenho medo De me separar Pois as crianças Amam o pai O que fazer? A dependência Não está No sentimento dela Olha que estranho Ela passa a evidência Qual o nome dela? Não falou o nome Só deu aqui o superchat A gente super respeita O que eu penso? Você tem que separar as coisas Para poder entender O que você está sentindo Porque as vezes A dor dela é tão grande Que ela Simplesmente Desligou o sentimento Do marido E está se apegando Ao fato de Os filhos adoram ele Existe uma coisa Que se chama Núcleo familiar Que é aquilo que você Constrói A família de verdade É pai, mãe e filhos Quando você se casa Você sai de casa E você faz a opção De morar junto Com aquela pessoa Você rompe os lados Da antiga família Que vira parentes Irmãos, mãe, pai Sogra, sogra Todo mundo vira parentes Gente A gente tem que ser realista Eu amo a minha família Mas quando eu penso No conceito familiar Eu penso Pércio, Andresa e Laura E aí Esse núcleo familiar Que você constituiu É lindo Só que falta Muito alinhamento Será que em algum momento Ela não se perdeu Porque quatro filhos Você tem que desempenhar Vários papéis Você tem que ser mãe Mulher Profissional Dona de casa Esposa E ainda amante Então assim São papéis Muitos papéis E todos eles são você Só que são papéis diferentes Que você vai desempenhar Em momentos diferentes O que as pessoas Às vezes não entendem Eu uso um exemplo É o seguinte Eu Eu e o meu passado Gente Isso é um exemplo muito real Eu no meu passado Eu era gestora De departamento fiscal Eu era brava Gente Pensa uma mulher Brava Que eu precisava de resultado Para a minha equipe Eu chegava em casa Lá dentro da empresa Eu precisava desempenhar um papel Quando eu chegava em casa Adivinha Eu continuava com o mesmo papel Porque eu não sabia Separar os papéis Então eu chegava em casa Eu continuava dando ordens Eu continuava mandando Eu continuava querendo resultados Entendeu? Só que eu esquecia Que lá em casa Eu era o que? Ou eu ia ser mãe Ou eu ia ser esposa Ou eu ia ser amante Eu não desligava os papéis Então eu peço para você Olhar os papéis Que você vem desempenhando E se realmente Acabou o sentimento Independente da relação futura Que você vai ter Os filhos sempre vão continuar sendo filhos O rompimento do lucro familiar Acontece entre marido e esposo Nunca entre mãe e filho Nunca entre pai e filho Então existe uma preocupação Das mulheres Exatamente a dúvida dela Como fazer isso Se meus filhos gostam tanto do pai Isso na verdade é uma desculpa Ela não está preparada Para fazer isso E talvez ela ainda consiga ver a chave Entra lá no nosso íntimo Entra no link da minha bio Marca o agendamento gratuito comigo Já deixa a sua página aí Qual é o Instagram? O Instagram é nosso íntimo Entra no link da minha bio E agenda uma mentoria O primeiro atendimento é gratuito Eu faço isso Para realmente conhecer a pessoa E entender as possibilidades Que eu tenho para ajudar ela E como a gente vai fazer isso Porque eu gosto de reforçar Que eu não trato traumas Eu não sou terapeuta E nem psicóloga Então eu sou uma treinadora comportamental É importante para mim Saber do trauma Saber da vida da pessoa Se o trabalho é em parceria Ele é mais rápido Mas ainda assim Eu mudo o comportamento dela Então a gente traça ali A partir do momento Que a gente já conhece tudo dela Eu traço ali O que a gente vai fazer E as minhas melhores clientes São essas clientes Que estão à beira do divórcio Por quê? Porque elas não veem mais saída Então o que você falar para elas Porque elas vão se agarrar Àquela última chance De fazer dar certo Porque existe ainda o amor De fato Quando não existe amor Você pode romper Você não estaria nem preocupada com isso Se o problema fosse só os filhos Não existe mais amor Você saberia como desligar Porque o elo familiar Vai se manter Pai, filho, mãe e filha Mas o elo de casal Ela ainda não está preparada Ah, que legal Estamos chegando bem longe Chegamos aqui agora da Bahia Salvador Larissa Boa noite, doutora Eu estou te chamando de doutora Ai, pode te chamar Eu adoro Eu tenho muito ciúme do meu marido O que eu devo fazer para controlar? Eita, nós Ciúme De novo Entra no link da minha bio Vai ter uma aula gratuita Semana que vem Terça-feira Estou brincando Olha, gente Falando muito sério Ciúme é coisa séria De todos os problemas Que eu atendo Eu acho que o que eu mais me preocupo É o ciúme Quando você tem o ciúme A cobrança do ciúme Em cima de você É um aspecto Agora, quando você age Com a cobrança É outro aspecto Então, ela como mulher Teria que saber também O contexto Tem homens que dão motivo E eu sempre falo que O salvador da pátria Do ciúme É a comunicação Ela tem que falar Como que ela se sente Quais os comportamentos Que ele está tendo Para gerar tanto ciúme Porque, às vezes, o homem Não tem comportamentos Tão assim Tá? Eu tenho históricos Tenho clientes É E ela ainda assim Sente ciúme É aquele tipo de pessoa Que controla o horário Que tipo assim Ah, você saiu da empresa Seis horas Por que você não está aqui Às seis e quinze? De lá até aqui É vinte minutos Né? Então, existe muito disso Aí eu faço uma reflexão Por quê? Porque existem mulheres Que hoje Não têm bons relacionamentos E acabam atraindo a traição Por quê? Porque a sua mãe Foi traída no passado Às vezes a sua avó Gente, isso é muito sério Muito sério Eu estava Com uma conversa Muito aleatória Com alguém Falando do conteúdo Que eu ia dar Sobre traição E aí essa menina Falou assim Para, Andresa Nossa, me arrepiou inteira Porque eu não Acabei de identificar A resposta De eu não conseguir Um namorado Porque na cabeça dela Quem quer que ela consiga Vai trair Tá? E isso é um histórico Porque você cresceu Ouvindo Homem nenhum presta Já aconteceu isso comigo Toma cuidado Nunca gosto de mais De alguém Do que alguém De você Né? Tome cuidado Com os seus sentimentos Não fala o que você está sentindo Você vai ser feita de trouxa Então assim Existem dois parâmetros Para o ciúme Tá? Ou você Realmente tem dificuldade Porque ele dá motivos E você não está Se posicionando direito Ou então não Ou é alguma forma Que você acredita muito Que aconteça E começa a delirar Sobre aquilo Começa a criar situações Sobre aquilo E aí eu vou deixar Aqui tem câmera, né? Tem, daí Você falou Mas enfim Então, queridinha Eu dou um exemplo seguinte Quando a gente está alinhado Com o nosso parceiro E ele sabe O seu posicionamento Sobre todos os aspectos Né? Eu me sinto mal Quando você se atrasa Então me avisa Antes e tudo mais Umas coisas bem alinhadas Da relação Você tem um relacionamento assim E se você olhar Ninguém entra Se você tem um relacionamento Firm, bem alinhado Agora Se você O sufoca Acaba dando oportunidade De entrar Outras possibilidades Então o ciúme Não é o caminho Para você se Opa! Estou falando aqui Fora do microfone Mas o ciúme Não é o caminho Para você Se posicionar Diante do outro Então se posicione Com o diálogo Fala para ele O que você sente Porque ciúme é uma palavra Por trás dela Tem muito sentimento Muitas pessoas falam Não, mas sim Ciúme é sentimento Gente, mas ele é um sentimento Como se fosse uma caixa de Pandora Vocês não tem noção O que tem dentro do ciúme Tem mágoa Tem frustrações Tem coisas que às vezes Não é nem desse relacionamento Então assim Talvez eu não consiga ajudar ela Precisamente Porque pode existir muitas coisas Mas tudo que eu falei aqui Talvez algo faça sentido Para você Tá? O Jorge Leal Parabéns meu amigo Estou curtindo o seu programa Lá de Terezópolis Olha que longe Que bacana Do Rio de Janeiro A gente está indo longe Caramba, olha Está chegando muita pergunta Mas a gente vai acelerar Que a gente vai conseguir responder Vou tentar ser mais rápido Letícia Essa aqui foi a que falou agora Que mandou aqui Ah não Essa aqui não Essa aqui chegou agora Essa é a nova Essa aqui Segui pelo Twitter Olá Parabéns pelo programa Me chamo Letícia Estou com muita insegurança No meu relacionamento Fico olhando o celular escondido Cheirando as roupas Não sei mais o que fazer Muito boa noite Letícia Você é a torcida do Flamengo Então a pergunta que eu faço Para a Letícia É a mesma que eu falei Agora há pouco Tá? Eu não acho que no caso Da Letícia Ele dê motivos Tá? Porque ela fala Ela sabe que é uma neura dela Ela sabe que é uma preocupação Então eu convido ela A olhar para dentro A se perguntar De onde vem isso De que crença você tem O que você acredita Sobre relacionamento Se você acredita Que todo relacionamento Pode abrir Se alguém chegar de fora E vai dar a oportunidade De uma traição Você tem que falar Sobre isso com o seu parceiro Tá? A melhor solução Nesse momento É ouvir ele E se ouvir Porque a gente precisa Se falar umas verdades Às vezes E às vezes a gente Está falando aquilo Porque está acostumado Está falando aquilo Porque sempre ouviu aquilo Tá? As pessoas ao seu redor São pessoas que também Têm limites Têm ciúmes assim Então eu convido ela A olhar um pouquinho Para dentro E se fazer algumas perguntas Tá bom? É isso aí A Cristiana também Mandou essa pergunta Mais cedo Lá de Apucarana Cristiana Leal Boa noite doutora Não tem jeito Virou rota doutora O que você faria Se soubesse Que seu marido Estaria com outra mulher? Eu sou muito fria Boa pergunta Cristiana Gente Vou imaginar aqui Então tá Eu fiquei sabendo Que meu marido Está com outra mulher Primeiro O comportamento dele muda Muda comigo Gente Ele vai dar algum sinal Nível De conhecimento Que eu tenho sobre ele Tá? Então assim A cumplicidade É aquilo que torna você Tão transparente com o outro Que você Qualquer deslize Você vai transmitir De alguma forma Como eu falei pra você Você comunica Em vários aspectos Você não comunica Só na sua linguagem Então o primeiro Acho que eu ia perceber Aí vamos supor Que eu sei onde ele está Com outra mulher Eu vou olhar Eu vou falar muito bem Que bonito Hein? Pego minhas coisinhas E vou embora Tá? Nesse caso Eu termino a relação Por que eu termino Gente? Porque é comigo Tá? Meu relacionamento É tão transparente A ponto de não haver Necessidade De acontecer uma traição Tá? E Eu uso dizer Se ele Se ele tem Algumas Existe um padrão erótico Que se chama Chato safado E esse padrão erótico Ele gosta de tudo Que é proibido Tá? Não sei se vocês já ouviram falar Mas é uma maneira De explorar É E não necessariamente Que ele vai fazer O proibido Mas você precisa instigar ele Ao proibido Então até mesmo Se o perso fosse Com esse padrão erótico E eu seja consciente disso Ele sabe que existem Várias maneiras De a gente realizar Então nosso relacionamento É tão aberto Que Nesse aspecto Eu acabaria Terminando a relação Porque A traição Ela é Os limites que você coloca Quando eles são Ultrapassados Um casal Que não tem os limites Bem definidos E acontece uma traição Você aprende com aquilo Perdoa E segue a vida Se acontecer de novo Aí beleza Você rompe Agora no meu caso Não Nós temos todos os limites Estabelecidos Se alguma coisa Fode a regra A gente conversa Mas a gente não vai lá E acaba cedendo Aos encantos do corpo Então Se acontece nesse caso Eu termino a relação E saio feliz Realizado E tenho certeza Que ele só vai decolar E eu também Porque o nosso sucesso Não depende da nossa relação Nós merecemos sucessos Ambos E desejo tudo de bom Verdade Então vamos partir pra outra Aqui Eduarda de Maringá Nós estamos indo longe Nossa Boa Não precisa pagar Estamos viajando De graça Abrimos nosso relacionamento Você acha que vai acabar Com o nosso casamento? Eu vou falar o que eu penso Inclusive Eu fui cobrada De uma resposta Esses dias Porque eu quero fazer Um vídeo sobre isso O relacionamento aberto Ele é Pra mim Ele é a cereja do bolo Gente Quando você está Com a sua base sólida O seu recheio filé Sabe A sua cobertura doce E aquilo Já é o suficiente Pra você Aí você vem E coloca a cereja do bolo Ela é necessária? Não Eu posso tirar Então posso comer o bolo Me deliciar E não E não E passar muito bem Agora Quando eu coloco A cereja do bolo Fica mais bonito Fica mais gostoso Mas o bolo está completo Então se o seu relacionamento Não tem Bases sólidas Se você não tem Um alinhamento firme Os limites estão alinhados Toma muito cuidado Porque aí pode ser Um tiro no pé Então não posso falar Pra você Se vai Desandar Ou se não vai desandar Está nas suas mãos Porque você é a deusa Maravilhosa Que é mentora Do seu marido Então cabe a você Estabelecer os limites Colocar as regrinhas A medida que for acontecendo Faz um alinhamento Sempre Depois das suas experiências E põe na balança Eu como contadora Tenho que falar isso Existe o ativo Existe o passivo Os dois tem que ser iguais Se no caso Depois do relacionamento Abrir o seu relacionamento Está tendo mais passivo Do que ativo Toma cuidado Então Meu conselho pra ela É isso Aí está respondido Obrigado pela participação A Tatiana de Morrides Quais os principais problemas No relacionamento? Ciúme Traição Falta de comunicação E Falta de autoconhecimento Conexão Conexão sexual É um problema também Mas geralmente Acaba sendo mais consequência Se você tem alinhado Tudo isso Você não vai ter tantos problemas No seu relacionamento Por exemplo A minha mentoria Ela é embasada Em três bases Ela é Autoconhecimento Inteligência conjugal E conexão sexual Por quê? Se você se conhece E gente Eu não estou falando De se tocar Não estou falando De masturbação Não estou falando De nada disso Se conhecer no seu íntimo De verdade Saber quem você é Quais são os seus objetivos E qual é a finalidade Daquele relacionamento Sabe? E Dentro de um relacionamento A gente tem várias Várias Situações Filhos Familiares E tudo mais Que interferem Nessa Nossa vida Então Eu aconselho você Ficar bem atento A isso Tá? Isso aí Tatiana Obrigada Tá respondendo a sua pergunta Maria de Fátima De Paranavaí Pelo Twitter O que segura um homem No relacionamento? Eita Nossa Uma mulher boa A gente brinca Mas é verdade Tipo assim Muito tempo atrás Eu não me achava bonita Eu não me achava inteligente Eu não me achava Uma pessoa legal Simpática E é aí que eu percebia No meu primeiro relacionamento Eu vivi nove anos Com uma pessoa Que Era só ele E o pior A culpa nem era dele Era eu que me diminuía Então Para um casamento dar certo Tem que ter uma mulher Que se acha Empoderada Saudável A comunicação dela É saudável Ficar perto dela É gostoso Então eu acho assim A gente cobra muito Que o parceiro Seja o pica das galáxias Mas eu quero que ele seja assim E eu tô aqui Né Então Para mim chegar ali Eu tenho que trabalhar em mim E aí ele Ou corre Para poder te acompanhar Ou fica para trás Entendeu As pessoas não entenderam ainda Que relacionamento É 100% sobre elas Se eu tenho um comportamento Que eu tô sempre Buscando melhorar Que eu sou simpática Que eu sou uma companhia boa Que eu faço as coisas gostosas Eu faço isso porque eu gosto Eu dou minha opinião em tudo Só que eu sei me posicionar Não falo gritado Não falo Culpando Eu falo de um jeito Que agrada O outro também Aí o que eu faço Eu me enalteço Eu me enaltecendo O outro Vai estar ali A altura Se ele não tiver altura Você vai perceber Que uma hora Não serve conhecer você Mas o importante Não é o outro O importante é a gente Aí o Leandro Gui Varela Tá mandando um abraço Pra gente Ô grande abraço Que gostoso É dificilíssima né Agora que é Até que enfim Uma pergunta de Curitiba Pelo Twitter aqui Michele do Sítio Cercado Por que relacionamentos São tão complicados Porque nós somos mestres em complicar Tá E eu falo mais Nós Mulheres Tá Homem É muito complicado Até são complicados Mas homem na verdade Ele só precisa de direcionamento E você me xingue ou não Mas eu vou falar uma coisa Que eu falo pras minhas mentoradas Mãe Educa Mulher Doma Tá Ah mas eu já falei com ele Tá mas aí a pessoa me fala assim Falou quantas vezes Falei uma Ele foi criado de uma maneira diferente Ele tem crenças diferentes das suas Ele tem uma educação diferente da sua E de repente vocês estão morando dentro da mesma casa É evidente que você vai falar Sete vezes sete Sete vezes sete mil vezes Sete vezes a mesma coisa Só que você vai falar de formas diferentes Porque de tal forma ele não entendeu Tá Isso aconteceu muito nos meus relacionamentos E só Deu resultado Quando eu comecei a compartilhar minhas decisões Junto com meu parceiro Ou seja Se eu quero fazer algo Eu compartilho com ele Eu quero fazer isso E aí ele dá o posicionamento dele Olha como eu tô me colocando em primeiro lugar Eu gostaria de fazer isso O que você acha? Aí eu permito que ele faça parte da decisão Entendeu? E aí torna o relacionamento mais leve A gente só vive a complicação Porque a gente cultua ela A gente cultua através do ciúme A gente cultua através das nossas crenças A gente cultua através da omissão de informação sobre você Que o outro precisa saber Tá bom? Então descompliquem Isso aí Michelle Pega a dica hein Aí ó Mas agora chegou de longe de novo Arenilto pelo Twitter aqui de Goiás Goiás Esse é o Pequi de Goiás Boa noite doutora Vocês se dão bem Com os amigos e familiares um do outro? Super 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 Eu cheguei no nível Estranha ou não Que eu não tenho distinção Da minha família pra família dele Tá Eu não Eu olho pra eles E eu falo pra eles também Eu não consigo O Pércio Ele é tio das minhas sobrinhas Ele é padrinho da minha afilhada De um outro relacionamento Mas ele é padrinho da minha afilhada Eu sou madrinha do afilhado dele Que veio de outro relacionamento também A minha sogra e a minha mãe Foi uma coisa impressionante assim Mas Todo mundo tem defeito Todo mundo tem manias Todo mundo tenta se meter A questão é que a gente não permite A gente descomplica Então quando eu sou algo que não me agrada Eu me posiciono Se eu tô dentro da minha casa Óbvio Como já aconteceu Eu me posiciono se eu tô dentro da minha casa Se eu não tô dentro da minha casa Se eu tô dentro da casa dos meus familiares Ou de algum amigo Eu só oculto E aí o que acontece? Isso tudo vira assunto Isso tudo vira cumplicidade Olha, isso aqui aconteceu Foi impressão minha E aí as pessoas estão casadas Eu percebo o seguinte Elas não dialogam Falei certo? Elas não dialogam Gente, elas não se conversam Aí elas falam assim Eu não tenho assunto com meu marido Mas tudo é assunto A questão é Tem que ter assunto com a pessoa certa Não com a sua amiga Que você vai reclamar Que o seu marido Ai, tá fazendo isso Que você não gosta Que você tá de mau humor Não, você tem que ter essa conversa Com o seu marido Olha, eu tô de mau humor Mas acho que é por causa disso Eu tô insuportável Ou então Você tá fazendo isso Tá me incomodando Eu tô me sentindo mal Então a pessoa que você vai se comunicar De verdade Vai ser o seu parceiro As pessoas não entendem isso Então quando você consegue Estabelecer um limite Da sua relação E não permitir que os outros Dê pitaco Aí você encontrou o céu Pro contexto familiar E de amigos E tudo mais Mas sim Nós conseguimos Chegar nesse nível aí De todo mundo se dar bem Com todo mundo Viu? Tá respondido aí Goiás Arenilto de Goiás Um abraço Agora a Maria de São Sebastião São Sebastião é litoral de São Paulo São Sebastião É litoral de São Paulo É litoral? É Marizinha Lá no interior Tem uma cidade São Sebastião da Grama Não tem? É, não sei Pode ser então também Pode ser também Não especificou Boa noite Parabéns pelo programa Como eu faço Para recuperar Minha conexão sexual? Olha Que pergunta boa É legal Que as perguntas Estão chegando E já vai esquivando Perguntando, né? É, mas infelizmente Já está terminando o tempo Então a gente vai deixar Um gostinho Eu quero mais Mas eu vou responder O que eu queria Para responder aqui Perguntar aqui também Você vai controlando o tempo Qual é o nome dele? Não, ela Maria 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 Recupere a conexão sexual Com você mesma primeiro Identifique o que você gosta E o que você não gosta Existe Eu vou falar um pouquinho Rapidinho Dos padrões sexuais E eu acho que Boa parte Das faltas De conexão sexual Lembrando que eu falei Que a conexão sexual É a consequência De uma série de coisas Tá? Às vezes você perdeu A conexão Porque você não Não se comunica bem O ciúme Está batendo A sua porta A traição Ou o medo Está interferindo Então primeiro Fala aí Uma faxina Se o problema For só A conexão sexual Mesmo Aí eu aconselho você A se olhar para dentro Também E pensar o seguinte Como eu me comporto Como eu iniciei Minha vida sexual A gente podia vir aqui Um dia Só para falar De sexualidade Porque sexualidade É uma cultura Então eu venho De uma cultura E o meu marido Vem de uma cultura E acreditem Gente A minha cultura E a do perso É totalmente diferente Até você descobrir Que o diferente É bom Leva um tempo Então eu começaria aí Qual é a minha cultura Como eu aprendi A sexualidade Como eu gosto De ser tocada Como eu gosto De viver Essa liberdade De falar de sexo Porque as pessoas Esquecem Que conexão sexual Não é só na cama É a liberdade Que você tem Do seu parceiro De falar sobre Qualquer assunto Inerente ao sexo Inerente ao seu corpo Inerente às suas intenções Tá Então eu começaria aí Se pergunta Se pergunta sobre tudo isso Feito isso Começa a observar Os comportamentos dele Porque eu tenho certeza Que ele não tem A mesma cultura Da sexualidade Tá E eu vou dar o exemplo De dois padrões sexuais Que conflitam muito É O safado Desculpa O energético E o sexual O energético Gente Ele é aquela pessoa Que se você mandar uma mensagem No meio do dia Ele já tá com tesão Por quê? Porque ele não precisa Esperar acontecer Para ficar excitado Ele fica excitado Com aquilo que ele ainda Não sabe que vai acontecer E na hora Ele até curte tudo Mas ele curte Toda a prévia Né Eu tenho certeza Que muitas mulheres São energéticas Só que Tem pessoas Que foram A sua cultura É da pornografia O sexo é muito fácil Você fica excitado Muito fácil Então é aquele perfil Sexual Desculpa O padrão sexual O próprio nome diz O padrão sexual Então pode ser Que você É muito energética E o seu esposo É muito sexual Ou seja Ele tá pronto A qualquer hora Ele não quer te preparar Antes Eu não tô falando Nem de preliminares Ele não quer te mandar Uma mensagem Te instigar Mandar um nudes legal Entendeu? Lembrando que nudes Não é foto de Órgão genital Então Eu acho que tá na hora De você se permitir Observar O comportamento dele Porque pode ser Só que vocês Só não estão Se encontrando Porque você tem Uma educação Sobre a sua sexualidade E ele tem outra E aí você precisa Identificar a dele Pra entrar na dele E ir falando Sobre sexo E ele entrando na sua Isso é gradativo Isso não acontece Da noite pro dia Mas o caminho É maravilhoso E é isso que vocês Tem que entender Não é papinho De coach não Gente Pra chegar Numa conexão Sexual legal O caminho todo É divertido E depois que terminar O sexo Aí é um bom conselho Eu sempre falo Do que eu gostei mais Tá Por quê? Isso é uma dica Pra todas as Deusas maravilhosas Que estão me ouvindo Nunca fale o que não foi legal Pro seu parceiro Fale assim Olha Você fez tal coisa Por muito pouco tempo Mas eu adorei isso Nossa A hora que você fez isso Foi maravilhoso Aí o que acontece Na próxima vez Ele vai fazer isso Com mais tempo E mais alguma coisa legal Porque ele vai sempre esperar Gente, homem adora Homem é ego Não é? Vai falar que não gosta Então a gente gosta De ouvir A gente também gosta Mas a gente tem que ter A iniciativa Que as pessoas Às vezes não percebem Que elas esperam muito A iniciativa do outro Mas tem a iniciativa De falar o que foi bom Pra você hoje Às vezes o sexo Foi 90% ruim E 10% bom Vai por mim Esse conselho é muito bom Pra aumentar a conexão sexual Fale dos 10% Que você gostou Como se fosse algo incrível Beleza Então Olha como é que a hora Passou rápido Mas eu não vou Tem umas 20 perguntas Ainda pra fazer Só que eu não vou poder fazer Porque a gente já estourou O programa do nosso amigo Que vai entrar logo em seguida O que a gente pode fazer? Mas eu vou fazer aqui Tem aqui umas perguntas Que eu selecionei aqui Que mandaram pelo Instagram Aqui Eu vou ler pra você Porque ainda não é resposta É elogio E crítica Mentira Críticas são boas também Patrícia da Freguesia do O A voz da Andresa Calma a alma É impressionante A sua vida de inteligência Que delícia Pablo do Rio de Janeiro Caraca Que profissional Fora da curva Acima da média Maravilhosa Dinâmica Profunda Sagaz Ótimo bate-papo Suzana de Joinville Isso não foi uma entrevista apenas Foi uns 5 anos de terapia Maravilhosa essa mulher Eu não conhecia Mas amei Objetivo inteligente Didática Amei Fábio do Batel Esperto é o DJ Carioca Que chamou uma psicóloga Como desculpa Para o podcast Mas na verdade Teve uma consulta grátis Danada Esse Fábio Acho que eu sei Que eu vou pegar ele na curva Ótimo podcast Não atropela a pessoa Não fala demais Faz pergunta O que tem que iria fazer Eu gosto muito Assim Não botou o nome Que legal Jaqueline Melhor psicóloga Agora era doutora Agora é psicóloga Um anjo que ajuda Muitas pessoas Com coração partido Que linda É isso mesmo Paulo de Apucarana Gente Como eu precisava disso Aliás Alguns momentos Foram um tapa na minha cara KKKK Mas valeu muito a pena Que bom Eloísa Conheci a Andresa Por meio do Instagram Estava com depressão E muitos problemas emocionais Seu conteúdo Me ajudaram muito Sou eternamente grata Que linda Eloísa João Justino Essa entrevista Resumiu Meu um ano e meio De terapia KKKK Excelente Te amo Deve ser amigo João Justino Doutora Patrícia Olha aí Eu sou muito fã Dessa mulher Falou que ninguém Tem coragem de falar Isso aí Que bacana Que delícia Então vou encerrar Por aqui as perguntas Aqui se não Vai embora Tem sorteio Mas olha só Vamos aqui Sortear Aqui Então Vou pedir A nossa amiga Para falar O número De um A quarenta Quarenta perguntas Vinte e cinco Vamos lá Ver quem foi Que ganhou Número vinte e cinco Foi a Cristiana Leal De Apucará Olha Ganhou aqui Um presente Da Vivo Da Vivo Depois entra comigo Em box Que eu vou ver Teu endereço direitinho E a gente manda Entregar lá Vamos agora Fala um número Para mim Na hora Vai falar o número De um A quarenta Dez 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 Foi Vamos ver aqui Foi o que não Se identificou O que não se identificou De Foz do Iguaçu Qual é a regra? Não se identificou Como? Próximo Qual o número? Quinze Quinze Espertinho Tatiana de Morretes Olha Parabéns Tatiana Você ganhou aqui O pote de biscoito Depois manda a mensagem Lá O telefone Que a gente vai pedir Para entregar lá Tá bom? Beleza então Quer fazer alguma coisa Algum sorteio Quero agradecer Primeiramente A todos que ficaram Que fizeram perguntas Que souberam usar Esse momento Para poder De fato Assim Eu acho que De nada valia Se realmente Eu não chegasse No coração De alguém Então vocês Esse finalzinho Aqui que fizeram Os elogios Me emocionou demais Obrigada Por mostrar para mim Que eu estou No caminho certo Sabe Eu acho que isso É o máximo De gratidão Que eu posso Agradeço vocês Também O espaço Aqui da rádio E eu quero Sortear uma mentoria Olha aí Eu vou aproveitar A oportunidade Quero sortear Um pacote de mentoria De oito sessões Comigo E aí vamos lá Então peraí Vamos ver É Fala o número aí De um a quarenta Vinte Dez Não pode Vinte Foi a Lília Aleixo De Andrade Olha Lília Ela mandou aqui Ela é maravilhosa Mesmo Estou vendo as lives Dela E estou me sentindo Outra pessoa Que delícia Bacana Então a Lília Depois entra em contato A Lília Pode entrar no contato Com ela Isso A Lília Ela é da minha comunidade Não é minha mentorada Ainda E agora será Parabéns Lília Parabéns Lília Pode pedir para ela Me chamar no direct Tá certo Então Então vamos encerrando Nossa live por aqui Queria agradecer Mais uma vez A sua presença aqui E dizer que Toda quinta-feira Pelo nosso programa Aqui na rádio Cajuru Destaque E agora também TV Cajuru Destaque E Boa noite para todos Obrigada Boa noite a todos Queria agradecer também Aqui a A vinda aqui da sua amiga Que veio aqui com a gente Assistente A minha A minha diretora Produtora Minha esposa Que também apareceu Hoje aqui Ela nunca vem Mas hoje Falou que tu ia vir Ela veio Danada Então vamos sendo isso aí Pessoal Muito obrigado Boa noite E fique com Deus Obrigada Rádio Cajuru Chegou o que faltava No nosso bairro Rádio Cajuru Em Destaque Web Informação Notícias Eventos locais Política E entrevistas A comunidade Informada A comunidade informada Acesse Rádio Cajuru Destaque Ponto com Rádio Cajuru